Fala galera, beleza? Estou com esse Fiat Tempra, vou mostrar para vocês os detalhes desse carro, 118 mil quilômetros rodado, mas o carro está novinho, foi restaurado, fizemos um polimento à vidrificação na pintura, aqui a gente vai colocar um pouquinho do antes e depois como é que estava, como é que ficou, e eu vou mostrar os detalhes desse carro, funciona tudo, o ar condicionado digital, muito bacana, beleza? Tamo junto e bora! Bom galera, já destacando aqui o banco elétrico, tá? Do motorista, esse carro está muito novinho por dentro também, não só por fora, tá pessoal? Ele sofreu a pintura geral, a gente vê aqui no painel aqui, 118 mil quilômetros, ajustando o foco da câmera aqui, e o dono ele está ainda ajeitando algumas coisinhas, por exemplo, toca-fita da Alpine que ele quer colocar aqui de época, ar condicionado digital funcionando, tá galera? reloginho em cima com o nome Tempra, os forros de porta tudo novinho, tudo bem acabado, a luz de cortesia, os bancos, tá pessoal? O tecido, o banco traseiro aqui, tudo bem novinho, e a luz de cortesia funciona todas, os acabamentos das portas, tudo certinho pessoal. O carro que está só no brilho aqui pessoal, rodinha original, certo? Esse Tempra aqui é o 2.016 val, tá pessoal? Não é o HLX ainda, porque ele é 96, o emblema HLX, né? Apareceu a parte, se não me engano, 97, 98. Aqui pessoal, como estava a pintura antes, tá? Então a pintura estava bem fosqueada, né? Depois da cura do verniz, né? Algumas cores são mais escuras, ela fosqueia. Aqui a porta traseira já tinha feito o polimento, certo? Dá pra ver a diferença de nitidez da porta do motorista, essa porta traseira aqui. A gente gravou o vídeo pessoal a respeito desse polimento, quando nós fizemos esse polimento, vou deixar o link aqui na descrição, certo? O passo a passo de como a gente tirou essa casca de laranja, esse fosqueamento do verniz, tá? E como ficou esse espelho que vocês estão vendo aqui na porta traseira, que vocês vão ver aqui no modo geral no carro, quando eu estiver mostrando o carro pra vocês aqui. Dá uma diferença bem grande. Beleza, pessoal? Isso é normal, acontece em carro escuro, tá? Às vezes o verniz sai brilhando ali, tem aquele polimento pós-pintura, e às vezes dá uma diferençazinha depois quando passa a cura, né? A traseira aqui, pessoal, com a lanchinha isolada pra poder fazer o teste de lixamento, né? Então tem a diferença aqui da traseira pra porta que foi polida, pra porta que ainda nem foi lixada, né? Então tem uma diferença bem grande aí. Certo, galera? Vou deixar o link completo do polimento desse carro aqui na descrição. Beleza? Aqui o carro já pronto, né? A traseirinha dele aqui, né? O carro só no brilho, as rodinhas tudo novas, pneu Bridgestone, tá, pessoal? De época, né? Aqui do outro lado aqui os forros de porta, as portas tudo novinho. Aqui atrás a persianazinha tá aqui, né? É uma coisa que o dono falou que ainda vai ajustar, né? Que é a persiana e o toca-fita, que eu falei pra vocês agora há pouco. De resto, galera, o carro tá novinho. A manoplazinha ali zerada, a manoplazinha do câmera tá inteirinha. Banca elétrica também do lado passageiro, tá, pessoal? Que tem carro que tem banca elétrica só no motorista. Esse também tem banca elétrica também no passageiro. E o temprinho aí no brilho, tá, galera? Polido, vidrificado, dono feliz da vida, né? Porque ele achou que a pintura, de repente, não ia ter jeito, né? Com polimento e o polimento salvou aqui a pintura e já fizemos a vidrificação pra ele poder manter esse brilho aí. É um carro mais de coleção que ele tem e tem outros carros. É mais uma nostalgia pra ele estar, que ele teve os carros anos atrás. E é isso aí, galera. Tamo junto. Se inscreve no canal aí e até o próximo vídeo.